E é tanta gente, tanto equipamento, tanto cabo no chão, que a gente tem até dificuldade de andar por aqui. Mas também, olha, não é pra menos, né? O local tem uma vista super privilegiada. Difícil é a gente chegar até lá. Uma visão completa do memorial, com as duas quedas d'água construídas onde ficavam as Torres Gêmeas e a fachada do museu, que será inaugurado no ano que vem. Atiradores de elite garantiam a segurança do presidente Barack Obama e de George W. Bush, presidente no ano dos atentados. Obama lê um trecho da Bíblia. Bush, uma carta do ex-presidente Abraham Lincoln. O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, recebeu aplausos do público em reconhecimento ao trabalho na época do ataque às Torres Gêmeas. Os nomes de 2.983 vítimas foram lidos um a um, inclusive os de três brasileiros. A leitura foi interrompida seis vezes por minutos de silêncio. Houve vários momentos de emoção, especialmente quando os parentes encontravam os nomes das vítimas nas placas de bronze em volta das piscinas. Obama deixou a cerimônia antes do fim para participar de homenagens na Pensilvânia e em Washington. A polêmica sobre os filhos africanos de Madonna. Nossos repórteres visitam o orfanato e a vila onde uma das crianças foi adotada. 奏, vila onde uma das crianças foi interrompida. Aliás é uma mo Has